Advogados, qual foi o caso mais fácil que vocês já ganharam? Certa vez um cliente entrou no meu escritório com uma caixa de McLanche feliz do McDonald's. Ele me disse que no dia anterior pediu um sanduíche sem picles e mencionou isso ao encarregado do pedido e ao gerente do estabelecimento, mencionando que ele era mortalmente alérgico a picles. Ele fez questão de se certificar que não haveria picles no sanduíche. Quando seu sanduíche chegou, ele recebeu o sanduíche e mostrou na notinha colada na caixa que o sanduíche não tinha picles. Acontece que 45 minutos depois, ele passou mal e após uma lavagem estomacal, ele descobriu que havia ingerido três fatias de picles. O relatório da emergência indicou que a bomba estomacal havia removido o conteúdo de seu estômago incluindo as três fatias de picles. O gerente do McDonald's havia oferecido a esse homem mil reais e alguns cupons. Liguei e falei com o advogado do proprietário do McDonald's e ofereci um acordo extrajudicial por 15 mil reais. Eu disse a ele que a reivindicação valeria muito mais diante de um júri. Tivemos três testemunhas que ouviram o rapaz mencionar claramente que ele era alérgico e poderia morrer se comece picles. Para encurtar a história, recebi um cheque do McDonald's de 15 mil reais em meu escritório por um entregador no final do expediente, três dias após o incidente. Peguei meus 33% e entreguei o resto para o meu cliente.